NINHO C10 NINHO C10 CHEGA CHAMANDO ATENÇÃO EU FICO LOUCO DE PAIXÃO TENHO CHARME ENVOLVENDO BAGULHO DE ENTRANAMENTO JOGA DE LAVIA DE FRENTA EU FICO LOUCO DE DESÃO Onde o jeito que ela mexe a bunda vai Revolando Mas olha o jeito que ela mexe a bunda vai Requebrando Onde o jeito que ela mexe a bunda vai Revolando Mas olha o jeito que ela mexe a bunda vai Requebrando Onde o jeito que ela mexe a bunda vai Revolando Diferente 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 E ela é diferente Do jeito inocente Chega chamando atenção Eu fico louco de paixão TENHO CHARME ENVOLVENDO BAGULHO DE ENTRANAMENTO JOGA DE LAVIA DE FRENTA EU FICO LOUCO DE DESÃO Onde o jeito que ela mexe a bunda vai Revolando Mas olha o jeito que ela mexe a bunda vai Requebrando Onde o jeito que ela mexe a bunda vai Revolando Quando a pressão chegou Revolando Garantito Diferente Diferente Do jeito que ela mexe a bunda vai Revolando Revolando Then ação que não ouve É ela É Como barra Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.